Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve nerds em Geek, eu sou Igor Leão e eu não assisti John Wick, já perdeu a graça. Tem que assistir, rapaz. Maratona aí. Depois eu falo porque eu não assisti. Tá, show. E aí, pessoal, aqui é o Thiago, do Leitura Pop, lá no Instagram, procura lá, dá uma ajudinha a gente aí. Eu queria começar fazendo um desafio. Entre Neil, Constantine e John Wick, você tem que escolher um para te defender e os outros dois vão te atacar. Fica aí na... Depois vocês respondem. Passei mal com essa, hein? Passei mal, não sei o que dizer. Eu já estou pensando nas possibilidades aqui, todas explodiram a minha cabeça. Galera, eu sou a Malu Horácio e se o coronavírus... Se o coronavírus... O que eu estava falando? Peraí, se o coronavírus... Matasse o cachorrinho do John Wick, eu tenho certeza que ele teria sido erradicado em uma semana. Era só isso que eu queria dizer. Boa. Ele ia matar com lápis? Com certeza. Ele ia matar o vírus do universo. No mato. Exatamente. Ou um aspirador de pó. Parece mais interessante. Fala, galera. Aqui é o TM. E a ideia da Matrix nunca esteve tão em alta. É verdade. É verdade. Então, nerds, hoje nós vamos falar sobre Keanu Reeves. Esse ator tão versátil, que não envelhece nunca, que para muitos é um viajante do tempo. Vamos falar um pouco sobre ele, sobre sua carreira, sobre os filmes. Mas isso que nós vamos falar depois, Thiago, de dar uma passadinha lá no mural. Beleza? Isso aí. Isso aí. Mural! Mural! Então, vamos lá. Os reclames do Plim Plim. Os reclames. Ei, peraí. Peraí. Eu vou mudar minha frase aqui, pode? Pode, é. É. Depois você edita lá. Eu achei que alguém fosse falar isso, eu acabei esquecendo de cima da hora. Aqui. Não, escuta só. Escuta só. Vamos ver um tratadinho interessante para aqui. Fala, galera. Aqui é o TM e 2020, Keanu Reeves. Por que deu? Por que deixaram? Batum. Olha, eu ia falar desse negócio agora. Eu ia falar que você tinha esquecido dessa merda. Você lembrou. Você lembrou. Você quase lembrou. Pior que eu fiz essa piada lá no grupo de literatura. Ué, você esqueceu. Todo mundo esqueceu, né? Esqueci, pô. Esqueci. Esse vai ser o podcast, o episódio mais louco que a gente já fez. Vamos lá. Mural! Bem, Thiago, hoje no Mural do Papo Nerd. Lembrando que o Mural do Papo Nerd é sempre patrocinado pelo Sebo Virtual IJ Livreiro. Lá você encontra livros de todos os gêneros novos e usados a preços bem acessíveis, também com kits e coleções, podendo fazer a sua encomenda. Também fazemos troca e compramos os livros usados. Então, aproveite e visite o perfil arroba IJ Livreiro e dê uma olhada no nosso acervo. Você pode fazer o pagamento através do PagSeguro, Depósito Bancário, Boleto Bancário ou à vista para quem é aqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Então, dá uma passada lá, visita, escolha o seu exemplar e faça o seu pedido. E esse episódio também foi patrocinado pela Padaria Alvorada. Para você que é daqui de Itaperuna, pode conferir lá na rua Natividade, no bairro Presidente Costa e Silva, número 375. Ou pode conferir também o arroba padariaalvorada38, lá no Instagram. Você pode conferir, a partir das imagens que são postadas lá, a produção deles, né? Que é a confeitaria, bolos, tortas salgadas, pudim, pudim de lá, cara, uma delícia. Nossa, mãe, ó. Coisa... É... É água na boca. Isso aí, exatamente. Então, assim, faça uma visita lá. E a Padaria Alvorada aceita também encomendas por telefone. Você pode ligar para 2238236124 ou pelo celular 22988470102. Confira a produção da Padaria Alvorada. É isso aí. E se você quer ter a sua marca, o seu produto, a sua empresa anunciada aqui no nosso podcast, é só entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, né? Arroba Papo Nerd Oficial. E nós podemos combinar da melhor forma possível para que você tenha seu espaço garantido nos nossos próximos episódios. Certo, Tiago? Isso aí. Pode mandar também um e-mail para papointernerd.gmail.com E se você quiser contribuir com a produção de conteúdo do Papo Nerd, também pode. Estamos no site de apoio Padrim e Apoia-se. Temos metas lá com recompensas bem legais para quem quiser ser nosso padrinho, madrinha ou apoiador. Vale a pena dar uma conferida lá. É isso aí. E, Tiago, eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui. Primeiro, vou mandar um abraço para o nosso grande ouvinte, nosso amigo Eliseu, que está sempre conosco, compartilhando, divulgando o nosso podcast, sempre dando feedback legal. Então, um abraço aí, Eliseu. Um abraço também para a Priscila Tavares, nossa ouvinte assídua, que está compartilhando também, marcando a gente lá e usando também a hashtag podcastpaponerd. Um forte abraço aí, Priscila. Obrigado. Isso aí. Um abraço também para o Bruno Jardim, nosso amigo aí, que em breve vai estar participando conosco também de alguns episódios aqui do Papo Nerd. Um abraço aí, Bruno. Valeu. Isso aí. Estamos aí com umas ideias bem bacanas aí, né, Igor? Então, o professor Bruno aí já é um convidado aqui para poder ajudar a gente aqui a explorar novos temas aqui. Super bacana. Um abraço aí para o professor Bruno. Também um abraço para a Melina, lá do arroba Melos Bar, que também está com a gente toda semana, compartilhando, comentando lá. Muito obrigado. Valeu, Melina. Isso aí. Tiago, um abraço duplo aqui, porque são meus familiares. Quero mandar um abraço para minha irmã Indiara, que também em breve vai estar participando conosco aqui de alguns episódios. Um abraço Indiara. Essa semana ela retornou dizendo que ouviu os episódios e gostou muito. E também um abraço para a minha cunhada Débora, que está sempre ouvindo, né, para ficar atenta às dicas que nós damos de filmes, séries e saber também as nossas análises, as nossas comentários. Então, um abraço aí para a minha irmã Indiara e para a minha cunhada Débora. É isso aí, galera. Esse feedback, ele é muito bom, ele é muito produtivo para a gente aqui. Então, muito obrigado. E, ó, se você quiser aparecer aqui no Mural do Papo Nerd, é muito fácil. O que é preciso de fazer, Igor? Basta você nos marcar nas redes sociais, né, pode ser com a hashtag PodcastPapoNerd e nos marca lá, arrobaPapoNerdOficial. Exatamente. Isso aí. E vamos partir para o episódio que o TI e a Malu estão lá esperando a gente. Beleza, Tiago? Valeu. Todos nós conhecemos, né, Keanu Rivers, um grande ator, queridíssimo, né, da maioria. Eu acho que se ele fosse um super-herói, ele seria o Homem-Aranha, porque ele é o amigão da vizinhança. Todo mundo conhece. É um cara que todo mundo conhece, ajuda todo mundo, o cara simples pra caramba, né, para na calçada pra tomar sorvete, né, e tudo mais. Mas ele fez filmes que marcaram a indústria do cinema, né, principalmente em relação aos efeitos especiais, sendo o principal deles o Matrix, né, o filme Matrix. Mas ele começou a carreira dele muito cedo, bem jovem, com filmes como Garotos de Programa, Caçadoras de Emoções, né, fez filmes como Constantine, O Advogado Diabo, que são filmes, assim, muito cultuados, né, pela grande maioria, principalmente pelos seus fãs. Mas, de todos os filmes que ele fez, os únicos que eu particularmente não assisti foi John Wick. Por que, Deus? Por quê? Por que eu não tô falando com ele ainda? Por que eu não tô falando com ele? De todos os filmes mais conhecidos da carreira dele, os únicos que eu não assisti foi John Wick. Por quê? Há um tempo atrás, assim que saiu o filme 3, se eu não me engano, são 3 mesmo, né? Isso. Isso. Então, assim que saiu o 3, eu fui jogar bola com o meu filho, com o meu sobrinho, lá no Centro Poliesportivo. E aí chegou um amigo do meu sobrinho, já adolescente, rapaz, já chegou e começamos a conversar, e ele gosta de filmes e tal, né, e aí tivemos assunto pra bastante tempo. E aí ele me perguntou, você já assistiu John Wick? E eu caí na besteira de falar, não. O menino me contou todos os 3 filmes. Sem... Ah, você tá me zoado. Falou todos os 3 filmes. O Thiago, o TM, tá aí, sabe, que eu não ligo muito pra spoiler, não... Mas uma coisa é você contar uma coisinha ou outra do filme. Outra coisa é você contar um filme de todos. Mas, cara, vai por mim, vale a pena, gente. E é essa que você teve spoiler. Isso me fez perder todo o interesse. Não, não perca. Porque, tipo, uma vez que você assiste aquele filme, vale a pena. Qualquer experiência com John Wick vale a pena. Vai por mim. Vale. Você fica assim, você assiste o filme, você fica assim, sentado no sofá, assim, tipo um passarinho, assim, sabe? De tão nervoso que dá assistindo isso. Agora eu me imaginei sentado no sofá igual um passarinho. Não, mas depois que eu ouvi esse podcast, eu vou assistir. Vai me surpreender. Não me faz o favor, né? Não é? Não, mas eu não posso falar muita coisa, não. Porque dos filmes do Keanu Reeves, que eu menos assisti, pasme, é o Matrix. O Matrix, eu acho que eu só assisti o primeiro filme uma vez. E eu era criança, eu não lembro direito. Eu tenho que reassistir para poder ver os novos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Primeiro eu revi há pouco tempo, com outros olhos agora, e subiu bastante no meu conceito. Porque eu acho que o 2 e o 3 eu não gostei tanto, e o 1 eu não lembrava muito. Aí agora, como eu vi agora, quase 20 anos depois, né? Achei ainda, ainda continua muito atual as críticas que eles fazem lá. E eu já vou puxar de novo o papel, já que foi dele também, o advogado do diabo. Eu vou fazer esse papel aqui sempre. Seu filme favorito na gravação do podcast. É. Eu sabia. Eu não tinha assistido também os filmes de John Wick. Até esse ano. O que aconteceu? Todo mundo falava. Só que eu tinha assistido o Carro Explosivo, né? Aí ele me falou, não, parece esses filmes de ação, mas vê que legal. Aí eu falei assim, não, não quero ver. Você se deu um, você já viu o resto. Pra mim é assim. Aí, de repente, aí veio o pessoal aqui em casa, alguns amigos meus, e falaram assim, ó, vão ver John Wick, eles que escolheram, a gente faz de vez em quando, assim, um que escolhe, e cada um escolhe assistir. Então, peraí, você tá me dizendo que assistiu ele à força, então? Te coagiram assistindo? O primeiro foi, o primeiro foi. Não, eu tô acreditando. Eu não quero mais ouvir essas histórias. O primeiro. Eu estou. Aí, o que que aconteceu? Eu assisti depois o dois e o três seguido. O dois num dia, o três no outro dia. Aí, porque eu troco o primeiro mesmo e gostei, dali, como é que é isso? Não vou dar o spoiler, então. Aí, você entendeu, né? Aí, beleza, foi, foi, é o filmaço mesmo, e já tô ansioso pro par, que já tá confirmado. Nem me fala. Já tá confirmado. Já tô ficando com balhota, porque eles já poderiam estar gravando esse troço esse ano, mas teve essa porcaria de coronavírus, ai meu Deus, que rojozinho, desinforme. Ah, o coronavírus. Olha como isso empacou tudo, né, cara? Empacou tudo, inclusive eu queria falar. Nossa, tem tanto troço que eu tô esperando pra adaptação, que vai ter adaptação, que eu tô doida pra ver, e troço que eu tô doida pra ver, e esse ano eu sei que eles não vão gravar, porque eu não moro, mano. É, eu tô vendo. Inclusive, tem o novo Matrix, né, que estão querendo fazer também. Sim. Sim. Ele já tá no gravação. Matrix 4, de um week 4, cara. Os dois estreiriam e iam estrear esse ano. Olha só, o cara, o ator é realmente sensacional, né? O cara, ele dá conta mesmo do recado, ele ia se dividir entre as filmagens, não é? E os dois filmes sairiam, se não me engano, se não fosse esse ano, né? Se eu não me engano, eles iam sair, eles iam sair, eles iam sair, eles iam sair, eles iam risco de sair no mesmo, no mesmo final de semana. Aí, tá vendo? Se não me engano. Eu li sobre isso. Olha só. Ai, gente, eu sou muito bicho do Keanu Reeves, eu nem sei o que... E eu quero falar do primeiro filme que me marcou, do Keanu Reeves. Qual? Velocidade máxima. Oh! Estou entregando a idade. Esse é clássico. Estou entregando a idade. Esse é clássico, né? Eu vi umas 300 vezes. Muito. E foi forçado também, porque só tinha Sessão da Tarde pra assistir. É verdade. É verdade. Aquele é um dos poucos filmes do Keanu Reeves que, tipo, eu não tenho nada de paciência pra assistir. Porque, pelo amor de Deus, é listo. Ai, Jesus, aquela agonia daquele negócio daquele... Ah, não. Deus me deu. Mas, tem um filme aqui que a gente ainda não fez uma menção honrosa, que é o Drácula de Bram Stoker, que ele faz o protagonista, o Jonathan. Isso. E aquele filme é um dos melhores trilhas que eu já vi na minha vida. É a melhor adaptação do Drácula. É muito curioso. O Drácula. Super necessário as pessoas assistirem aquele filme, porque ele é sensacional. Tem o Gary Oldman de Drácula, que, nossa, meu Deus, a gente tinha que fazer um podcast só do Gary Oldman, que é outro também, que eu sou apaixonado por nós. Faz de tudo, versátil. A ideia é isso aí, né? O livro já é um clássico, né? E a adaptação também, assim, a gente sempre fala que os filmes nunca são bons quando são adaptados de livro. Mas, nesse caso, é uma excelente adaptação, né? Sim. Realmente, precisa-se fazer uma menção honrosa. Agora, eu gosto do Keanu Reeves, porque ele consegue... E, assim, olhando pra ele como pessoa normal, né? Eu não vejo, assim, muita atração nele. Mas, ele como ator, ele consegue ir da comédia, como ele já fez, a filme de ação, né? É o Tei que tá fazendo esse barulho? Não, é a Malu aí, ela tá tentando... Ela tá se manifestando aí, ó. Eu acho que é uma entidade que tá baixando aí, ó. É porque eu não tô acreditando que você falou isso. Eu não tô. Mas pode continuar. Ele é muito maravilhoso, entendeu? Ele é o famoso, feio e bonito de Hollywood. Se respeita o Keanu Reeves. Se respeita ele. Olhando pra ele, quem olha pra ele, assim... Eu acho ele bonito, cara. Um cara como qualquer outro. Mas, assim, como ator, realmente... Ele, desde lá da sua juventude, as suas estreias lá como ator... A lista de filme dele é muito grande. Tem muito filme que a gente nem conhece, né? Tem filme que só saiu pra... Nem foi pra cinema, né? Então, assim, a carreira dele realmente é muito extensa. E ele se firmou em Hollywood mesmo por ter feito grandes filmes, né? Como eu falei no início, Matrix foi um que revolucionou o cinema, né? Nessa virada de milênio e de século. E os efeitos especiais. Nunca mais o cinema foi o mesmo depois de Matrix, né? É lógico que mérito também pras irmãs Wachowski, né? Pra todo o roteiro e direção do filme. Mas ele, como ator principal ali, como protagonista, né? Foi que levou esse filme nas costas e apresentou pro grande público toda essa novidade com relação a efeitos especiais, né? É, porque se dependesse do Elrond, né? Como a pessoa não vai entender essa? Mas eu não vou explicar. Se você não entendeu, faz o favor de assistir o senhor Zabén. Eu não vou explicar. Ele é um ator que consegue ser cativante nas câmeras e fora delas também. Ele é o ator do momento. Se você perceber, ele tava meio sumido, só que ele tava meio sumido de grandes produções. Ele tava envolvido em produções dependentes. Ele nunca parou de gravar. Agora ele tá voltando pros holofotes, assim, de filmes de grandes produções. E ele é um nome ali, no máximo. Uma humildade em pessoa. Ele é um nome de peso, né, cara? Isso. Mas ele tava meio sumido, se você reparar, ele tava meio sumido. Mas é porque ele fazia filmes independentes. Filmes de menor orçamento. Como se fosse um limbo aí, né? Um tempinho aí dele. Isso, isso. Mas foi por escolha dele. Foi por escolha dele. Mas ele ficou sumido, porque... Não sei se vocês já viram aí na internet. Ele é viajante do tempo. Ah! Mas tô sentindo de uma wave rider. Isso é verdade. Ele é viajante do tempo. Tem aí as teorias, as provas. Era uma missão. Ele tem a própria wave rider. Esqueci disso. Eu esqueci disso que vai pra mim. Realmente. Então, você falou em viagem no tempo aí. A gente esqueceu de destacar um dos filmes aqui. Lá dos anos 90, 80. Que envolve viagem no tempo. Inclusive, é um dos filmes... Um dos primeiros filmes que eu assisti do ator. Que é Bill e Ted e uma aventura fantástica. Envolve viagem no tempo. É verdade. E é um dos que me fez gostar do trabalho do ator. Desde pequeno. De querer acompanhar os trabalhos do ator. Então, cara. Bill e Ted e uma aventura fantástica. É muito show. Pra quem gosta de comédia. Pra quem gosta de comédia. Viagem no tempo. É super demais. Mas é aquilo. Você sabe que eles estão gravando, né? O terceiro. Eles estão gravando o terceiro. Gente, vocês têm noção que o primeiro filme que eu vi do Keanu Reeves... Eu era uma criança. Mas eu lembro. Foi Constantino. E eu fiquei traumatizada por uns dias. E a mãe meio que não ligava. Ela tava vendo. Eu tava vendo. Entendeu? Dá pra te entender. Dá pra te entender. Mas eu fiquei assim. Aí, tipo... Vamos supor. Apareceu o Lúcip. Eu falei. Ai, o Lúcip. Meu Deus do céu. Meu marido. Graças a Deus. Eu ficava desesperada. E eu fiquei mais ou menos muito tempo traumatizada, assim. Depois que eu vi Constantino. Foi onde eu conheci o Keanu Reeves. Mas aí depois eu virei super fã de carteirinha. Entendeu? E aí eu não parei mais. E estou no filme dele. Mas você é fã do Keanu Reeves ou do John Wick? Eu sou fã do Keanu Reeves. É porque o Keanu Reeves é um daqueles atores que ele pode ser conhecido pelo próprio nome. Porque tem atores que você conhece. Tipo o Daniel Radcliffe. Ele não é o Daniel Radcliffe. Ele é o ator que fez o Harry Potter. É o Harry Potter. Me pergunto o Daniel Radcliffe. Mas é verdade. Ninguém conhece ele como o Daniel Radcliffe. Agora o Keanu Reeves, se você chegar para o meu pai ou para a minha mãe ou para qualquer outra pessoa acima de 40 anos, ele vai saber também quem é o Keanu Reeves. Até eles vão saber. Agora se eu fosse falar do Daniel Radcliffe, por exemplo, eu ia ter que falar A mãe é aquele ator que é aquele ator que é aquele ator que faz o Harry Potter. Ela, ah tá. Essa é a diferença. Ele é o cara que ele é conhecido como Keanu Reeves, porque ele é bom o suficiente para ter papéis icônicos e ao mesmo tempo não ficar marcado por nenhum deles. Ele é maravilhoso. Pronto, falei. Eu não sabia que ele já ganhou o Oscar, porque ele ia crescer todos, entendeu? Porque ele é um bom. Sobre nomes então de John Wick, Keanu Reeves e tal, você soube que ele quase teve um nome artístico? Eu não sabia dessa, não. O nome artístico dele, que sugeriram para ele, era Chucks Padina. Nossa. Ainda bem que eu fico confiando o livro. Uma entrevista para o Dean Fallon. Ele falou isso na entrevista para o Dean Fallon. Aí por lá, ele foi decidindo, ah, ou você quer no Reeves mesmo? Ainda bem que ele veio em vários futuros diferentes, como ele é Agente do Tempo, ele veio em várias culturas diferentes, percebeu que esse nome seria ridículo e falou, não, vamos de que ano mesmo? Chucks para o Dean. Pai do céu. Ele ia ficar muito escroto, muito fora da linha, cara. Apesar de que, se você parar para pensar, ele é conhecido pelo trabalho, pelo autor e tal, e isso, o nome meio que vem na garupa ali, né? Você, é como se fosse a Google, por exemplo. Você acha que a Google fez sucesso porque é Google? Não. Por causa do nome Google? Não, ela fez sucesso e estourou, o nome dela era Google. Agora, o ator, ele é como, tipo assim, escolheu o nome, Keanu Reeves. Ele fez tanto sucesso que aí, igual a Malu falou, ele consegue ser conhecido como o ator Keanu Reeves. É como isso aí, diferentes papéis e tal, porque o cara é simplesmente um cara fodástico. Então, tem o diferencial, né? A gente pode dar mérito para ele, com certeza, ótimo ator, excelente ator, ninguém tem o que falar, mas tem aquele negócio também, né? O cara, às vezes, tira... O cara tem sorte também de pegar filmes bons, roteiros bons, diretores bons, né? Porque, assim, tem muito ator aí que é bom e, felizmente, né? Uma história envolvendo o próprio Matrix com Keanu Reeves é que o Will Smith recusou o papel de Neil. Aí ele fez, ele preferiu fazer aquele James Aventura. Nossa, é, é, as bocas aventuras de James Aventura. Nossa, também! Isso, isso, isso. Deve ser o maior retengimento dele. Eu gosto, eu gosto, um pouco do filme, é só advogado, você sabe do... Eu gosto daquele filme por causa das referências de steampunk. Mas o filme, realmente, tem um conteúdo muito raso, assim, e ele escolheu o lado errado. Ele escolheu fazer esse em vez do Matrix. mas ele tem também o Will Smith também, a gente pode fazer até um episódio só dele também não, não, ficaria legal também o Will Smith ele também é um ator que é marcado pelo nome dele ele não tem tipo um personagem característico, você fala aquele ator que fez tal é tipo o Johnny Depp também, o Johnny Depp já fez mil caracteres, porque assim ele não faz personagem, ele faz caracteres muito estranho e tipo todos eles são muito icônicos e ele é o Johnny Depp ele continua sendo o Johnny Depp que é outro também que merece um podcast só pra ele pode criar uma linha alternativa ali, não é cara? pode se tornar uma linha alternativa do podcast aqui, pra atores e atrizes aí pra gente jogar super a gente poderia chamar os conhecidos pelo nome falar o Will Smith ele é conhecido como Will Smith porque ele começou a carreira dele com um personagem que tinha o nome dele que é o Maluco no Pedaço o Will Smith o Maluco no Pedaço então ele ficou conhecido como o Will Smith agora falando de Johnny Depp quando o River Fenix morreu em 93 o Keanu Reeves não foi no velório dele o Keanu Reeves estava gravando Velocidade Máxima na época e eles tinham trabalhado juntos num filme anterior ele e o River Fenix e o River Fenix morreu de overdose numa boate que era do Johnny Depp e mesmo sendo amigo do River Fenix o Keanu Reeves não foi ao velório e não quis falar nada sobre o assunto ele sempre teve essa cara de bom moço de cara bem comportado de cara que não se envolve em polêmica sempre teve isso isso também faz com que ele tenha uma carreira bem mais sólida e atraia também muitos fãs pelo próprio comportamento dele isso ele é maravilhoso ele é super filantropo também só que ele é um cara que não divulga nada ele é um cara fado humilde eu não sei se posso chamar de fado porque não tem não tem masculino de fada mas é um fado é um fado é um fado é um fado até ser um pouco mas é maravilhoso você souberam da história do bolo de aniversário dele? não fala aí eu acho que no dia do aniversário dele ele foi numa confeitaria comprou um bolo de aniversário e sentou no banco da praça lá pra comer o bolo com o chão eu vi a foto eu vi a foto olha só ele é gente como a gente é mas nem sabe isso de não dar de um retro e sentar num banco e ficar pensando na vida pega metrô é muito dinheiro pra administrar o que eu vou fazer com esse dinheiro todo essa é a minha fama uma vez eu li uma reportagem sobre ele que falava justamente isso que tipo os cachecos desses filmes ele ficava assim praticamente só com o suficiente pra que ele tivesse uma vida super confortável e o resto ele doa tudo pras instituições de caridade eu falei nossa que fado Matrix se não me engano ele comprou 40 carros pra dar pro pessoal da produção pros trabalhadores menos favorecidos ali do cinema os que ganham menos aquela galera que a gente pode chamar de chão de fábrica que é o pessoal ali da produção se não foi carro que ele comprou ele deu dinheiro ele deu dinheiro ah sim são muito úteis na produção sem o trabalho deles nada poderia ir pra frente mas é aquilo são a galera que dá meio que as patentes mais baixas né isso exato ele costuma fazer isso em mais de um filme isso aí fez em vários oi tudo bom eu achei que tava todo mundo congelando que nem em aula de EAD tá ligado tá congelada pra o professor não fazer pergunta aí vem e passa a mãe atrás assim e entrega pergunta ô Igor tem aluno seu fazendo isso aí congelando fingindo que tá congelado pra não responder rapaz meus alunos eu nem eu mando desligar a câmera eu não vejo ninguém nem o microfone só abre quando eu mando pra não causar essas polêmicas o meu problema o meu problema é o meu filho né que fica gritando aqui no computador dele jogando parece que tem 300 filhos dentro de casa é só ele gritando você falou aí do River Fenix né que foi um grande amigo dele que faleceu e faleceu jovem até tem uma curiosidade também pra outro ator que a gente pode fazer também um um podcast que é o Leonardo DiCaprio quando o River Fenix faleceu o Leonardo DiCaprio assumiu dois filmes que ele faria que estavam procurando eu não lembro um mas se não me engano o outro era o Titanic Jack entendeu Jack eu não tenho certeza é como é aquele de adolescente como é que é diário de adolescente não isso também eu acho eram dois eram dois filmes que o River Fenix faria aí acabou pulando pro pro Léo DiCaprio só que foi mesmo a vida a vida a gente está falando aqui do dinheiro do que ele doa e tal ele ajuda bastante gente mas a vida dele é bem sofrida também não claro não a ver com o dinheiro né aí ele ele passou também alguns perrengues na vida tanto é muita gente não sabe você vê pelo nome dele né Fiano ele não é americano ele é libanês ele nasceu no Líbano depois foi morar no Canadá aí aí ele assumiu a nacionalidade canadense depois já de adulto que a mãe dele casou com um americano envolvido com com arte e cinema aí que ele conseguiu o green card dele e foi pros Estados Unidos então ele ele passou na vida dele assim a vida dele pessoal tem muitas muitos capítulos né tragédias assim eu 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 não sei se eu não sei se se é ele ou se é outro ator mas eu acredito que seja ele que uma noiva dele ou namorada dele morreu né aí dizem que ele é solitário por causa disso não sei se ela morreu de câncer sei lá eu devo ter não sei dessa viajura tem uma história dessa que eu já li a respeito dele eu acho que teve uma namorada dele que faleceu ele teve uma filha que não nasceu morreu morreu olha só é mas teve enterro entendeu assim ela não chegou a nascer ela morreu ainda na barriga da mãe a irmã dele a irmã dele luta contra leucemia tem mais de 10 anos ah é também isso aí gente esse cara é maravilhoso e ele outra coisa ele é disléxico ah ele é muito maravilhoso ele é um semideus ele tem dislexia e mesmo assim ele consegue atuar sabia sempre soube que ele era um semideus devia ter cortado essa pedra só não me pede pra falar disléxico de novo que eu não consigo falar não será que ele não é filho de zento perdido por aí não eu acho o Poseidão mais maneiro é porque eu sou fã do do Percy Jackson e não do Jason que é um clone do Percy Jackson referência literária que poucas pessoas entendem também metologia grega metologia grega pra mim do velho aguardo aí é o cavaleiro do zodíaco ah é pode crer o Keanu Reeves ele também é é do tipo do cara que dispensa dublê igual o Tom Cruise ele costuma ele mesmo fazer as cenas de ação treinar ele se dedica mesmo aos personagens ao papel e eu tô vendo que ele tava vendo que ele dispensa totalmente os dublês a não ser que seja uma cena de muito risco né e ele não e ele não tem um porte de um cara assim que você olha e fala poxa eu talvez seja isso também que me faça não gostar não querer ver o filme do John Wick ele não tem esse perfil de o cara ser de filme de ação sabe o cara matador o cara que faz acontece eu não consigo ver pra mim eu sempre ele como o bom moço ele é o herói mas é aquele cara o bom moço sabe o cara tranquilo não sei lá bravo não you're wrong é como se ele fosse um bichinho de pelúcia né se eu olho ali ele é um bichinho de pelúcia o bichinho de pelúcia é agressivo né é um golden golden é um golden tá ligado aquele tá ligado o gato de bota do Shrek ele faz aquela cara de bichinho mas ele manda vídeo ele precisa o Keanu Reeves é exatamente a mesma coisa entendeu você tá enganado com ele assiste o John Wick pra você queimar sua língua e depois fala se o cara me avisa você abre a internet abre as páginas você não vê uma notícia ruim do cara só vê o cara faz coisa boa eu não vejo pessoas perfeitas é assim pessoas perfeitas mas é assim você só aceita pessoas perfeitas agora eu tô falando que eram defeitos tá bom então vamos lá o melhor filme dele e o pior filme dele pra vocês a opinião de vocês o melhor filme dele pra mim John Wick eu vou roubar eu ia falar John Wick eu tenho dois filmes no ranking do primeiro lugar que eu vou roubar aqui assim pra mim John Wick a trilogia do John Wick e Drácula de Bramstock que são dois filmes excelentes eu sou apaixonada pelos dois filmes e pra mim o pior é o que já foi falado anteriormente velocidade máxima porque eu não tenho condição francamente aí vai uma menção honrosa também uma menção honrosa também é um filme de romance que ele fez com a Sandra Bullock que eu adoro que eu morri de chorar que é a casa do lago aí esse filme é bonito mesmo é um filme é muito lindo não conta spoilers que eu não assisti esse ainda isso vale a pena sério é um filme de romance que vale a pena eu me importo com spoilers já eu sou diferente do Lone é bom mesmo eu vou te contar um filme psicólico eu vou te contar um spoiler então do filme tem uma casa no lago excelente spoiler achei o máximo achei super bom é o famoso spoiler comedido que você dá o spoiler que não vai atrapalhar em nada para a experiência da pessoa se perdoa vai lá então para a Malu é como é que é o advogado o diabo o melhor e o pior e o pior é o o melhor é o Drácula e o pior foi vocês erraram tudo que eu falei vocês não estão pensando até o fim você não falou Drácula olha só eu falei no primeiro lugar estão Drácula e os filmes do John Wick não tem segundo lugar só tem Drácula e os filmes do John Wick e enfim e péssimo que eu não gosto é o tal do Velocidade Máxima que eu não tenho paciência nenhuma para assistir é isso era isso que eu tinha para dizer bom para mim vamos lá o pior é difícil eu falar porque eu não lembro tanto o filme dele assim agora eu teria que pensar bem mas o filme que eu gosto mesmo apesar do pessoal criticar bastante é o Constantino e o melhor mesmo que eu acho é o Matrix 1 porque o Matrix 1 eu vejo como um filme único sem ser trilogia você pode assistir só o primeiro Matrix e ignorar o resto o 2 e o 3 eu achei bem mais ou menos eu poderia até falar que o pior seria o 3 não sei se bem que tem uma luta lá que eu gosto para caramba mas o primeiro Matrix eu considero o melhor filme dele e o John Wick assim está indo ainda eu quero ver o 4 aí mas eu gostei bastante porque faz lembrar até HQs assim também não é spoiler não tá me lembra algumas HQs de ação então para mim fica isso é só o melhor que eu gosto que eu gosto ali no meu coração aqui você vê que eu tirei o advogado diabo eu nem coloco não gostei tanto do filme não apesar de eu falar tanto dele eu não gostei tanto do filme não que eu preciso rever de novo apesar de ser seu bordão você quer dizer? é apesar de ser seu bordão você não gosta tanto eu acho que eu não assisti muito bem ele não eu tenho que ver de novo eu acho que eu tenho que ver de novo também eu acho que os fãs de Advogado do Diabo vão virar para mim e falar se você assistiu errado assiste de novo e você me lembrou eu tenho que ver de novo que eu vi há muito tempo já eu tenho que assistir de novo você me lembrou uma coisa já que eu falei que é o Constantini Constantini e Matrix 1 é o Constantini eu não conhecia ele quando saiu o filme eu não sabia que era uma HQ que era da DC da Vertigo e depois do filme eu fui atrás porque eu gostei da história mas o filme apesar do filme ser bastante criticado e o Lucifer que aparece ali no filme que a Balu falou estou até com medo morri de medo é o mesmo seria o mesmo o Lucifer da série hoje porque eles são daquele universo são do mesmo são do mesmo universo fizeram uma representação dele muito diferente até mesmo das HQs ele apareceu é só uma curiosidade ele apareceu você falou eu lembrei de outra coisa olha só não tem nada a ver você falou eu até lembrei do último crossover que teve com aquelas várias séries de herói o Constantini foi procurar o Lucifer para poder falar de alguma coisa daquelas paradas lá não sei porque eu não assisti o crossover ainda mas eu sei que essa cena aconteceu crise nas infinitas terras isso isso eu não assisti no momento no melhor momento sem spoiler que eu não vi ainda mas enfim era só isso vai lá ter mas eu gosto bastante do Constantini também e o pior então eu vou deixar assim vago porque eu não lembro de nenhum agora vou botar o advogado do diabo por que você não coloca com a velocidade máxima mas a gente sabe que é ruim não é ruim é ruim como é que fala ruim é o 2 eu tenho memória afetiva é isso é isso aí memória afetiva sessão da tarde passando já sei aquele filme de córreo filme de sessão da tarde olha só essa questão de memória afetiva aí é nada mais nada menos que um guilty pleasure porque é um negócio que a gente sabe que é ruim mas assiste mesmo assim entendeu o negócio é ruim mas que marcou bons momentos da nossa vida exatamente é o guilty pleasure entendeu eu tenho vários eu tenho vários guilty pleasure um negócio que eu vi que eu ficava meu Deus que trouxe ruim adoro entendeu sabe qual é o seu problema com velocidade máxima é porque é porque você é muito mais nova do que a gente velocidade o velocidade eu lembro mas eu assisti as primeiras eu sei não tem problema a questão de assistir eu estou falando que é por conta das coisas mais novas pela sua idade você pegou muito desse dessa geração de efeitos especiais mais novos então você pega você pega um filme igual velocidade máxima eu acho que ele não vai te dar tanto interesse não vai te conquistar tanto mas como que tinha na época ele sobressaia isso mas agora eu vou me defender no sentido que eu amo filmes antigos e eu amo efeitos especiais de filmes antigos só tem alguns filmes que eu simplesmente não tenho a mínima paciência pra assistir entendeu a questão de bater assim sabe quando o santo não bate entendeu meu santo não bate com velocidade máxima eu não tenho nada contra mas eu também não gosto entendeu então por isso que eu paro e fiquei como filme que eu não gosto entendeu porque tipo é um filme assim que eu lembro de assistir no sessão da tarde ou mil vezes na tv a cabo e fica ah meu deus de novo não entendeu e eu lembro inclusive da minha mãe e da minha irmã falando que filme joado troca isso e aí assim ficou na minha cabeça sabe eu acho assim que do mesmo jeito que tem memórias afetivas ou tem memórias não afetivas e aí enfim experiência daqui a pouco vamos lançar velocidade máxima que é 5 6 não sei o nome não sei qual não faz não faz isso não o primeiro é o melhor e pronto só por causa dele mesmo mas esse negócio de filme antigo antes do antes do tm falar esse negócio de filme antigo meu menino assistiu recentemente de jumanji e assistiu o 1 e o 2 no netflix aí tem o é aí tem o rapazinho que tá lá o antigo fica no netflix é o antigo tem ele assistiu os novos né esses novos bem vindo a selva e eu não assisti o 2 ainda segunda fase eu acho só dá pra ver é isso next level assistir junto com ele só que tem o menino bem vindo a selva ele encontra o menino lá que tá preso que é o menino do primeiro filme lá da década de 90 e aí eu fui chamei meu menino pra assistir comigo e botei quem disse que ele assistiu que é muito velho mas é pra você saber a história do menino não mas é que o menino os velhos efeitos especiais são aonde ai gente eu adoro o menino ele já viu a trilogia a nova do Star Wars a trilogia antiga quer dizer a primeira cara cara ele não vai ser difícil hein vai ser difícil vem como é que ele como é que ele assistiu então ele já assistiu Star Wars os antigos meu menino aham já porque eu assisto uma cor gente eu aprendi a gostar de efeitos antigos com Star Wars aliás eu dou até um pouco de risada com efeitos antigos é muito maneiro não você assistiu hoje cara você gosta você gosta caraca olha só olha que diferença mas assim você gosta você acaba gostando exatamente eu gosto é que nem é que nem por isso que eu sou por isso que eu sou bastante crítica com relação ao episódio 1, 2 e 3 nesse sentido somente nesse sentido de CGI porque o George Lucas usou CGI demais sendo que são filmes bons mas aí CGI demais aí perde a magia eu gosto dos bonecos crotos entendeu os bonecos são muito legal Mandalorian Mandalorian tem um sucesso porque são bonecos entendeu é bom isso isso é bom quanto mais isso é melhor isso é uma marca de Star Wars né é exatamente é pessoas fantasiadas isso é uma marca se não tiver não tem graça isso vai lá TM fala o seu preferido e o pior filme do cara a minha opinião aqui ela é muito parecida com a do TI cara muito parecida com a do TI Matrix sem dúvidas foi o que mais marcou né e eu colocaria ali o Constantine como segundo lugar no ranking mas o Matrix ele encabeça o topo da lista tranquilamente ele é o filme que realmente me marcou como ator né e só pra poder frisar aqui pra mostrar a experiência que eu tive com o Matrix na época da escola a gente tinha um professor lá ele era um professor de português o nome dele era Victor se não me engano e o cara gostava muito de passar filme pra gente cara então ele dava aula assim quase que toda semana ele falava ah vamos assistir um filme lá aí teve uma vez que ele levou a gente pra sala de vídeo lá a turma toda e passou Matrix cara nossa que tarde sensacional aquela cara caraca eu voltei pra casa muito abestado muita bobada e aí na outra semana a gente tava juntando a galerinha pra poder alugar esse filme pra assistir de novo então achei que você ia falar que tava não pra poder brincar de Matrix não e ficar na outra semana a gente tinha um pouco de galera pra alugar o VHS pra assistir vídeo cassete do filme assistir em vídeo o filme agora ruim cara é eu não não tem um filme que eu posso dizer sim é ruim eu gosto de todos os filmes dele eu talvez eu poderia colocar aí o A Casa do Lago que é o que eu menos gosto porque é o estilo de filme que eu que eu não me dou muito é romance esse romance meio melodramático entendeu mas ainda assim eu não acho ele de todo ruim talvez seja o que eu menos gosto ainda assim você fica com o olho na sua lágrima dá uma amarejada dá uma amarejada eu sei como é que é então o Thiago realmente o Thiago é fã de Matrix que eu lembro que quando a gente trabalhava junto ele me deu um DVD do Matrix 1 você lembra Thiago? você me deu de presente porque você comprou a trilogia não foi? não foi? eu já tinha o primeiro filme eu já tinha o primeiro filme eu comprei trilogia toma aqui esse presente eu vou fazer o Thiago é daqueles caras que ainda tem um monte de DVD em casa se você olhar lá na casa tem DVD que é filme ainda vai na americana comprar eu ia falar isso agora ainda bem que eu parei com isso essa pandemia ajudou pra alguma coisa pelo menos eu não estou podendo ir lá comprar filme somos dois somos dois eu ainda compro também caraca eu estou parando com isso que não está dando o meu filme favorito do Keanu Reeves é Matrix é Matrix com certeza o um o dois o três a gente assiste acompanha porque é sequência mas o um é o melhor filme e o pior filme são três John Wick um, dois e três é zoeira é zoeira não assisti eu não assisti olha só olha só eu sou do duro e arrasco a cara no chapisco porque cada quarentena tem que respeitar e segundo porque eu sou contra a violência eu sou contra a violência mas eu sou extremamente eu vou assistir eu vou assistir eu vou assistir aí no próximo no próximo episódio eu digo eu confirmo que ele é ruim aí eu confirmo que ele é ruim no próximo episódio você confirma que ele é bom porque se você achar que é ruim você está vendo errado você confirma que é bom o filme o filme assim que eu menos gosto eu não digo que é ruim não tem propriedade para dizer que é ruim mas o que eu menos gosto é Constantino também é um filme legal de assistir eu lembro que eu nunca fui muito de assistir filme de terror suspense para mim sempre tive um não é medo nunca gostei muito e aí quando quando você sabe que tem diabo tem demônio tem monstro eu sempre fugi hoje eu estou mais tranquilo com relação a isso mas quando eu era mais novo não então eu não gosto até quero reassistir Constantino por outras questões mas não é o filme que eu gosto muito então eu acho que na minha opinião é o pior filme dele mas é como eu falei não tenho propriedade para dizer porque eu menos gosto mesmo do filme o que mais o que mais a gente tem para falar do Keanu Reeves quem ganharia ali dos três ah Constantino John Wick e Neil Neil ué ué peraí você tem que escolher como é que era a sua pergunta não é um contra dois tem que escolher um escolher um para te atacar para te proteger e os outros dois para poder para poder te atacar não é isso? ai meu Deus um para proteger e dois para atacar vamos ver as táticas de vocês eu acho que o autor da pergunta tem que responder primeiro eu ia escolher o Neil por que? eu pensei no John Wick o John Wick ele é o mais é o mais matador só que o Neil desvia de bala né? é o Neil tem aquele negócio é o Neil então o Neil para me defender dos dois ele tem aquele negócio meio homem elástico né? mas ele ele desvia de bala né? eu não bom quem é agora? eu? todo mundo me olhou é bom quem que eu eu acho o que que eu ia fazer meu Deus eu não sei eu acho que ai já sei eu ia escolher o John Wick e peraí e peraí um os outros dois atacam não é isso? eu achei que era dois assim tô lenta hoje é assim por uma questão de afetividade eu vou escolher o John Wick eu sei que ele não é o mais forte eu sei que eu vou morrer mas eu sei que ele é capaz de me proteger por mais tempo possível então eu vou ficar com ele entendeu? até porque ele sobreviveu assim ele sobreviveu a ser excomungado pelo pessoal lá que eu não vou dar muito spoiler então assim eu acredito que ele ele sobreviveria um tempinho contra um ataque contra dois caras que desviam de bala e falam com coisas do outro mundo mas é questão afetiva mesmo ele gosta de cachorros eu gosto de cachorros então eu vou ficar com ele então confirma a minha teoria você não gosta do Keanu Reeves você gosta do John Wick não eu gosto do Keanu Reeves gosto do Keanu Reeves mas por uma questão afetiva de eu amar os filmes eu vou ficar com o John Wick entendeu? é questão afetiva entendeu? eu gosto mais do John Wick do que do Newt eu gosto mais do John Wick do que do Constantine então é isso eu sou uma pessoa que escolhe o coração olha que fofa vai morrer já vai morrer feliz mas eu não tenho certeza que eu vou morrer porque o John Wick é muito bom esconder as pessoas e se defender então acho que ele pode me defender muito bem bom temos aí três campos que eu poderia julgar distintos o John Wick ele é aquele cara que tem habilidades práticas ele é o cara que ele sabe brigar ele sabe atirar muito bem por sinal só dá capa ele sabe só dá capa só dá capa só dá capa ele é bem mano a mano ele é muito bom agora temos questões outras questões envolvidas o Constantine ele ele tem ele tem um lado espiritual ele tem esse lado espiritual esse conhecimento onde poderia ajudar em alguma coisa e o Neo já tem uma outra vertente ele poderia manipular a Matrix ou seja essa manipulação que ele faria ao redor poderia poderia ser incluída aí nessa nessa como é que a gente pode chamar isso aqui nessa nessa encogada aí esse crossover esse crossover nesse crossover isso esse crossover é muito grave então eu acho que é um crossover bem burrado eu pegaria com o Neo pra ele me defender porque se qualquer coisa desse errado a gente saia voando é faz sentido então e escolheria pra atacar o John Wick e o Constantine que eles são dois humanos né entre aspas sendo que o Constantine ainda teria acredito que uma vantagem a mais por conta do conhecimento dele por manipular esse lado sobrenatural essas coisas e tal ele tem habilidades que o John Wick não tem não é meu irmão meu irmão só vou falar uma coisa aqui se o Papa Ega vai atrás de você você não vive não nego desculpa não vive não tá bom só vou falar isso quem não entendeu é porque não assistiu o filme né digo né eu estou sentindo uma treta eu vou assistir na próxima fala por isso mesmo eu fico com o Neo também porque o Neo como o Thiago falou pode voar ele pode desviar de bala ele pode parar a bala ele manipula a Matrix e o John Wick aí ele já tinha perdido o John Wick já tinha perdido a vez o Constantine o Constantine ele como ele como ele o Constantine ele tem aí o conhecimento espiritual mas o Neo ele tá num mundo que é totalmente tecnológico ou seja dominado por máquinas então não tem essa questão de espiritual aí nesse mundo da Matrix entendeu ou você manipula a máquina ou não manipula ou você tá na Matrix ou não tá então o Constantine também não teria vez aí porque o sobrenatural não tem vez no mundo da Matrix então é o Neo acabou a conversa não tem vez que não é um é o mundo da Matrix pra o que? tá engraçado tá engraçado a vocês tudo tá engraçado tudo baba-ovo do Neo eu gosto de seres humanos reais tem mais uma coisa que a gente não comentou é que ele é o personagem central do Cyberpunk 2077 jogo eu não sei se ele é o personagem central ou jogado eu não sei como é que é se vai ser porque o jogo não foi lançado ainda não eu acho que ele seria um personagem jogável é isso agora até até o personagem do Keanu Reeves que dirige lá o ônibus na velocidade máxima conseguiria ganhar o John Wick porque o John Wick não tem como ir atrás daquele ônibus na velocidade que estava então é ele ganho me poupe o John Wick caiu de um prédio e não morreu ele já tinha levado um tiro me respeita me respeita depois que você cair de um prédio depois de levar um tiro e não morrer você fala comigo tá então me fala uma coisa o John Wick no papel do Tyler no filme resgate daria certo ele certamente não daria daria com certeza agora o povo passando mal daria com certeza porque ele certamente não morreria na queda quer dizer se fosse o John Wick no lugar do Tyler o filme teria só 20 minutos com certeza ele teria demorado só 20 minutos para levar o moleque ele ia 20 minutos não 20 minutos e as canas de ação você gostou daquela todos os traficantes lá com menos de 20 minutos tranquilo você gostou daquele plano consequência não gostou do filme resgate amém então você vai gostar do John Wick eu vou assistir lembra que a gente comentou que os filmes foram gravados por ex dublês o diretor foi ex dublês cara eu acho que o John Wick ele estourou tanto agora eu vou ter que defender a maluca cara eu estou sozinha no meio de matriz no meio de matriz eu estou sozinha obrigada o John Wick cara ele é um filme de ação que ele é muito diferente de certos filmes que a gente está acostumado a acompanhar porque tem toda essa questão aí até que o Igor mencionou que tem o fato do próprio ator recusar a dublê ele faz as próprias cenas então isso favorece demais nas cenas de ação a gente compra legal o peixe ali tranquilamente e tem o fato também cara de que ele não é só aquela ação tipo do resgate ele tem muitas coisas envolvidas por trás da trama ali que você fica assim poxa então quer dizer que tem tem toda uma sociedade de assassinos que ela é interligada que é muito maneiro tem uma moeda que eles usam que é uma espécie de dinheiro e aquilo ali serve pra você comprar entrar em algum lugar pra alguém te atender então assim e tem o fato de que o cara ele bate com lápis ele bate com livro ele bate com o que tiver na reta dele cara ele consegue bater o cara ele bate com qualquer coisa então é ué ele igual eu brinquei aquela hora falando que ele só dá a capa né porque o cara é muito bom no dedo se tiver chegando três em volta ele vai na cabeça cara e quando ele vê que ele não vai ter como acertar ele dá tiro no pé ele dá tiro no pé o cara cai aí ele termina o serviço então é exato essa é aquela ação que a Malu falou aí que é aquela coisa que te empolga você fica assistindo mas você fica tenso por estar acompanhando isso você fica tenso você fica na posição de papai de passarinho e temos que também reconhecer o John Wick que foi o filme que trouxe ele de volta pro estrelato assim fez ele sair dali do cinema independente voltou a ser o cara do momento isso aí tanto é que hoje hoje tem uma legião de fãs aí né que a galera meio que depois desse John Wick aí deu um power up aí na carreira do ator né isso tipo assim como se fosse voltar pro momento o primeiro John Wick lá de 2014 ele era independente né de um orçamento bem modesto e se transformou numa franquia assim milionária né em Hollywood a ponto de ter o quarto aí confirmado né embora esse ano não deva sair mais nada mas confirmado e com certeza vai chegar eu já vejo a franquia John Wick agora falando sério eu realmente não assisti mas assim já li muita coisa e com os spoilers que eu já recebi né praticamente sei da que se trata a história mas vai se tornar uma franquia muito grande e vai passar do quarto do quinto do sexto agora vai ser maior que meu negócio curiola isso aí eu acho que vai não pode aí eu faço a pergunta será que de repente não valeria a pena construir uma série desse universo John Wick ah mas aí no caso eu acho assim eu acho que o Keanu Reeves teria que estar disponível e a vontade de querer fazer uma série eu acho assim que ele é um cara ele é um ator de Hollywood eu acredito assim que ele não ia fazer série eu acho eu acredito a não ser uma super produção de HBO uma coisa assim entendeu porque eu acho que ele é um cara assim muito sei lá não 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 mas eu acho que ele é um cara mais que que é focado pra filme entendeu eu acho que isso é tirar o foco dele eu acho que ele não seria um cara disposto a assistir assistir não a atuar em série entendeu só se usassem outro ator assim é mas é aí que eu falo uma série de um grande canal né a gente conhece as séries de atores de Hollywood que foram fizeram uma série de seis oito dez episódios e pronto pra um grande canal né pra grande canal de repente não valeria a pena pra poder constituir esse universo de forma que não se tornasse uma franquia tão extensa e perdesse talvez até o valor que a gente sabe que as franquias rapidinho Tiago as franquias com o tempo vão se esgotando né vai perdendo a graça vai vendo seis sete oito dez aí perde a graça uma série de repente valorizasse muito mais e ampliasse mais o universo do Jones né eu acho que eles não tem planos de ampliar mais desculpa Ti peraí eu acho assim eu acho assim que seria perfeito se eles fechassem no quatro eu acho que mais não tem necessidade não entendeu pode falar Ti então a gente está vivendo um momento na indústria de entretenimento que a gente ainda está no começo que é a guerra dos streams e dos serviços de streams a gente tem a Amazon a gente tem a Netflix a gente tem a é Rul o que fala como é que é tem a Disney Plus tem tem o serviço da DC Universe tem e várias outras HBO Max você está ganhando para falar esse nome aqui paga nós o que vai acontecer o que vai acontecer vai vamos investir vamos ter produções de séries com níveis de filmes com mais frequência e eu acho que daria sim séries derivadas não com não com personagem do Keanu Reeves ali do John Wick porque a série porque o filme tem um universo grande quando você vê você vai ver ali que quando você assiste os três você vai perceber que existe coisas por trás ali muitas muitas camadas ali que poderiam ser aproveitado numa série e séries com outros personagens por exemplo o Minority Report fizeram a série e uma série também aquela sem limites ou o Brad Cooper ele participou do primeiro episódio da série eu não sei se ele participou em mais mas eu não vi a série toda eu comecei a ver para ele mas ele participou do primeiro mas realmente mas realmente tem vários atores migrando para essa questão de séries que são produzidas como a nível de cinema né tipo The Witcher é um entendeu eu acho que The Witcher foi produzida a nível de Hollywood a nível de filme mesmo lançado em cinema e tal e assim não deixa nada a desejar do que um filme seria entendeu então assim tem essa então aí do Henry Campbell um ator de filmes né que acabou migrando para a série porque está dando cachê né fazer o que né gente com certeza com certeza mas eu acho assim que eu acho que no caso do John Wick seria interessante explorar o universo mas eu acho assim que se continuar com foco no 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 John Wick em especial eu acho que esgota demais entendeu o universo ele tem como se expandir como vocês falaram só que não a questão do John Wick em especial eu acho assim que o arco dele tem que fechar entendeu senão vai ficar um troço sabe muito muito repetitivo não tem condição é por isso então que eu falo que vai virar uma franquia extensa porque enquanto tiver dando dinheiro né enquanto tiver dando dinheiro eles vão sempre ter algo para contar com relação a esse mundo esse universo e já que não pode levar o ator para o stream ou para a televisão no caso das séries para permanecer com ele no papel vão ter que ficar criando história e aumentando a franquia o máximo que puder para poder sugar arrecadar o máximo de dinheiro possível até que isso se esgote exatamente só que aí tem um porém tem um porém aí conforme o filme vai mudando John Wick 1, 2, 3 a trama eu acredito que ela vai ficando um pouco mais densa porém ela vai vai fechando o cerco entendeu então o que que seria se fechando o cerco vai chegar um momento ali que vai igual a Malu falou vai esgotar a parada né então para poder dar uma virada de mesa aí vai ficar muito ruim você chegar e tipo assim tirar uma trama da cartola para o cara começar a ter mais 3 filmes tudo de novo uma série então você vê que o filme ele vai evoluindo em graus assim como se fosse um jogo em graus de dificuldade o 1 é aquela coisa assim um pouco mais eliana o 2 já tem um grau de dificuldade maior o 3 já é uma galera muito mais pesada que está em cima dele então tem uma ideia aí isso é do filme você vai quando você for ver não é spoiler não o filme começa com ele aposentando poderia fazer um 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 prequel aí exatamente caberia e isso seria interessante isso aí seria interessante se eles não quiserem fazer é se eles não quiserem fazer filme é voltar isso para uma plataforma de streaming e tentar fazer uma série uma produção a nível de Hollywood eu acho que eu não estoparia com certeza eu não sei se ficaria muito bom eu não sei contar como ele virou esse fodacho que ele é hoje em dia isso seria muito legal nossa porque aí dá para economizar sem ser um ator se botasse uma pessoa mais nova não sei sim aham não mas eu acho que não casaria muito bem é melhor é melhor botar ele e meter um efeito especial na cara dele para deixar ele mais novo já está nesse nível né mas se ele cortar o cabelo cortar o cabelo fazer a barba ele fica novinho ele não muda ele é o mil vamos ver como é que ele vai estar no mil e pede não cara o bacana aí é que por exemplo qualquer lugar que o John Wick chega as pessoas já conhecem ele ou tem medo dele ou já ouviram falar nele é igual o Jack Sparrow no Piratas do Caribe cara ele vai passar no lugar a pessoa conhece ele vai chegar o John Wick sempre tem alguém que conhece ele ou seja ele já cruzou o caminho de muita gente então isso aí numa espécie de prequel num seriado seria sensacional cara porque aí sim ele ia estar ativo ele ia estar realmente matando porque igual o TI igual o TI mencionou aí o início de tudo é quando ele decide deixar essa vida vou viver minha vida aí dá uma parada errada lá e pronto aí o cara de volta ao jogo que é o primeiro filme é e assim uma série nossa seria muito maneiro uma série com poucos episódios e episódios longos nossa ia ficar muito bom tipo tipo o The Witcher assim são episódios mais longos e poucos entendeu nossa ia ser excelente contando a história dele desde quando ele começou a treinar quando ele virou um fodão até a hora dele aposentar seria muito bom a gente a gente sempre teve bons filmes de ação né muitos atores se firmaram como atores de filmes de ação na década de 80 90 a gente até falou no episódio do Resgate né sobre a volta dos filmes de ação e tal John Wick o que ele tem de melhor nos filmes que já se passaram antigos o que ele traz de novo pra esse gênero o que o Keanu Reeves consegue trazer de novo com o John Wick pra esse gênero que a gente estava precisando de uma renovação e ele não sendo mais um ator tão novo mas entrando nessa cena do filme de ação o cara matador o que ele traz de novo pra esse gênero que a gente falou do do Chris Hemsworth é assim tinha tinha ai meu Deus então a gente o Chris Hemsworth né é isso isso então a gente falou dele ele é um ator novo né um ator que tá aí despontando mesmo estrelado e tal no filme de ação mas o o Keanu Reeves já não é um ator novo ele é um ator de uma carreira já estabelecida e agora ele entra nesse nessa trilogia que serão quatro filmes como um personagem de filme de ação que mata faz e acontece mirabolante como vocês falaram aí como o Thiago falou da capa se não der ele mata com lápis com moeda com não sei o que com tudo que aparecer na frente dele o que que ele traz de novo pra esse gênero né o que que faz John Wick ser tão bom ou melhor do que o filme de ação que a gente já viu aí nas décadas passadas assim eu acho que primeiramente é assim a falta de exagir assim John Wick tem várias várias cenas que parecem ser filmadas em plano de sequência né e assim parece mas mesmo assim mesmo com todas aquelas questões de filme de ação não é aquele troço exagerado você olha assim você fala nossa que troço ridículo é um negócio assim que você vê que ele tá batendo e ele tá destruído e ele continua batendo e tá assim não não tem como agora ele morreu agora ele morreu e ele morre mas não tem aquela aquele brilho de Hollywood que tinha com os atores antigos brilho que eu digo assim no sentido que ele sobrevive uma explosão com um arranhãozinho assim na beiradinha da testa entendeu o John Wick não ele acaba ele ele termina os filmes completamente destruídos do jeito do jeito que você pensa assim cara não tem como esse homem viver não tem é assim é bem real entendeu acho que ser dirigido por um por um dublê eu acho que deixa tudo mais vívido do que costumavam ser os filmes que a gente tem visto até então entendeu então acho que isso que deu mais fama mais conhecimento do John Wick uma coisa que vinha sendo criticada em Hollywood era que as cenas de ação eram muito recortadas muito recortadas pra poder justamente dar a impressão que a luta era mais elaborada mas que na verdade não era era uma coisa mais lenta uma coisa mais ensaiada coreografada os cortes faziam com que você tivesse a sensação que era uma luta muito bem feita e isso vinha sendo criticado e acho que com o John Wick voltou essa fama vamos dizer assim do plano sequência pra filme de ação não é que não tinha mas com ele eu acho que reacendeu isso daí que foi positivo o pessoal aceitou bastante isso e o filme também não não se propôs a ser uma coisa mirabolante vamos dizer assim como a Malu falou assim mas a trama é simples mas mesmo assim diverte é legal e depois do sucesso do primeiro que na verdade eu acho que eles nem esperavam tanto o sucesso do primeiro eles foram expandindo mais e mais o o o universo e vão continuar fazendo até desgastar eu acho que foi isso aí mesmo cara é só reforçando o que vocês falaram mesmo é essa questão de aprimorar não é de repente o primeiro eles não estavam botando muita fé deu certo opa então vamos melhorar isso aqui que deu certo né então é onde você pode ver que realmente não tem coisas assim que são mirabolantes que são exageradas são efeitos bem práticos você compreende a ação ali você você compra essa ação de uma forma muito fácil você vive essa ação e eu poderia até dizer que é mais ou menos um Steven Seagal 2.0 né que é o os filmes do Steven Seagal melhorados né que eu acho que é onde ele tem esse esse efeito aí bem mais bem mais prático que é uma das coisas que me prende em filme de ação é chegar 2, 3 pra poder bater em cima do cara o cara tá ligado ele derruba um atira no pé do outro e já tá dando uma cotovelada no outro então assim são coisas que não ficam caricatas né você não vê o cara chegando e caindo antes de levar a porrada isso aí tinha muito antigamente antes do cara levar o soco o cara já tava caindo então hoje não tem isso eu acho que isso aí é uma das coisas que realmente fez o John Wick ter mais destaque como eu não vi a única o que eu tiro do que vocês falaram é que duas coisas que foram imprecedíveis que é o fato de ex-dubler participarem da direção ali do filme isso dá uma agilidade uma veracidade nas cenas de ação e o fato do plano sequência quanto menos corte nas cenas de luta de tiro de ação em si mais realístico fica e mais chama a atenção do do espectador e sem contar a presença do próprio ator que valoriza muito o filme como a gente sabe que o primeiro lá de 2014 era uma produção independente com um orçamento bem pequeno e modesto de repente estourou como o Tei falou aí ninguém esperava que fosse esse sucesso todo esse fenômeno e de repente estoura a ponto de já está no quarto filme já está na produção do quarto filme sem perspectiva de que vai terminar ali com certeza irá continuar até desçugarem o máximo que pode então eu acho que realmente essa é a tônica dos filmes de ação desse momento os dublês ex-dublês na direção e o plano de sequência sendo bem bem mais longas e mais dinâmicas mas por tudo isso nós podemos entender que realmente o Keanu Reeves ele é um cara um ator de sucesso ele é realmente um cara que não é só uma boa pessoa na vida real mas ele realmente consegue fazer bons filmes participar de grandes boas produções e fazer personagens que são marcantes nós falamos do Constantino do Advogado Diabo do Neil John Wick agora entre outros filmes que são talvez menos falados mas são filmes que marcaram se não a grande maioria mas muitos de acordo com seus próprios estilos Cidade Máxima Casa do Lago Garotos de Programa Caçadores de Emoção então quer dizer e muitos outros que ele tem na filmografia dele perfeito falou tudo assina embaixo me redimina se redimiu se redimiu então vamos para as considerações finais então pessoal quero agradecer todo mundo que tira um tempinho para ouvir as nossas nervistas aqui e queria deixar a sugestão de dois filmes muita gente não sabe mas Matrix não foi o primeiro filme a abordar a temática de Universos Simulados dois filmes lançados um pouco antes dele são 13º Andar e Cidades das Sombras Cidades das Sombras ia foi três vezes Cidade das Sombras 13º Andar procurem aí que vocês vão gostar se gostarem de Matrix provavelmente vão gostar desse também é isso aí e dá uma passada lá no Leitura Pop no Instagram valeu gente bom galera eu queria agradecer eu dei uns gritos hoje mas eu sou inofensiva tá eu prometo eu sou inofensiva eu só fico um pouco agressivo quando falam mal de John Wick principalmente quando a pessoa não viu mas enfim não mais eu sou 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 estou de boas me segue lá no Instagram arroba Malu Herácio compra meu livro gente por favor eu estou precisando comprar um headset pra mim eu preciso de um livro vendido pra eu poder comprar o meu headset meu livro é de ficção meu livro é de ficção fantástica entendeu então essas pessoas que gostam as pessoas que gostam de Matrix provavelmente vão gostar do meu livro não tem muita a ver não mas é tudo tudo no campo ficcional então é madeira e é isso gente agradecer a presença é os meninos que me atoraram berrando e é isso aí um beijo pra todo mundo é isso aí então galera obrigado por vocês terem nos ouvido até aqui obrigado mesmo e vou deixar aqui além da gente ter conversado aí sobre vários filmes e sobre esse ator tão fodástico igual eu falei diversas vezes aqui o Keanu Reeves é realmente um ator marcante pra mim que gosto muito dos filmes dele então indico aqui todos os filmes que a gente abordou aqui alguns a gente acabou não falando mas ele tem vários filmes aí entre todos esses filmes vocês podem pegar os que a gente assistiu aqui os que vocês no caso ainda não conhecem dêem uma oportunidade aí pra conhecer porque eu acredito que vale muito a pena então é isso mais uma vez um forte abraço pra vocês me sigam lá no Instagram arroba Thiago com TH underline Moura 57 valeu falou galera então é isso aqui a gente encerra o nosso podcast falando um pouco sobre Keanu Reeves sua carreira seus filmes fazendo as nossas análises particulares sobre os filmes que mais gostamos e que deixamos de gostar os personagens que mais amamos desse ator que é um ator de sucesso super querido e agradeço TI por participar conosco mais uma vez valeu Malu muito obrigado pela sua presença aqui conosco TM meu parceiro Papo Nerd a gente se vê no próximo episódio o link para o perfil de cada um vai estar aqui na descrição desse episódio visite-nos vem falar conosco compartilhe esse episódio com todos que vocês puderem dar uma força para o Papo Nerd e semana que vem estamos de volta um abraço forte e valeu esse podcast foi editado por livro caneta e canta e o Obrigado.